Mais um blend de informações do mercado da bola aqui no canal Café do Setorista Paulinho será jogador do Timão em 2022 Nós vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre Andrés Pereira O meio campista vem encantando, o Renato Gaúcho e a torcida do Flamengo E o Clube Carioca vai fazer um grande investimento para contratar o jogador em definitivo Vamos falar também do goleiro Walter do Timão Ele já tem um futuro acertado para 2022 E o Benítez, meio campista do São Paulo, está na mira de um rival paulista Tudo isso nesse vídeo Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações E vem tomar um café comigo Antes de falarmos das informações do mercado da bola Eu quero dizer que esse vídeo tem o apoio do jornal Diário do Litoral O nosso querido DL Você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros No diariodolitoral.com.br Um dos sites mais acessados da Baixada Santista Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café Onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil Porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade 100% arábrica, gourmet, especial Peça o seu pelo delivery reidocafé.com.br Vamos começar falando do Benítez Meio campista que pertence ao Independente da Argentina Tem contrato com o Clube Argentino até o meio do ano que vem Mas está emprestado ao São Paulo até o fim desta temporada O jogador interessa ao Santos Segundo informações do Jornal da Tribuna Esse interesse é real Não há nenhuma negociação aberta Mas agrada o presidente Andrés Rueda E agrada também a comissão técnica de Fábio Carilho O Santos deve tentar a contratação do Benítez O jogador havia perdido espaço no São Paulo Por conta do técnico Crespo Mas como o Crespo foi demitido A situação do Benítez pode mudar Ele que estava insatisfeito no Clube do Morumbi É bom lembrar que ele já foi titular Na estreia do Rogério Senna Que voltou ao São Paulo Vamos aguardar Se o Benítez não estiver satisfeito no São Paulo E a situação dele não mudar no Clube do Morumbi O Santos entra forte na parada Para contratar o meio campista Mas vai depender é claro agora Do desempenho do jogador no São Paulo Até o fim desta temporada Quando termina o seu empréstimo Com o Clube do Morumbi E o goleiro Walter O atleta tem contrato com o Cuiabá Até o fim desta temporada Aliás, termina também o seu vínculo com o Corinthians Ele está emprestado ao Cuiabá Até o fim deste ano Exatamente quando termina o seu contrato com o Timão O jogador é muito querido da torcida corintiana Porque sempre que substituiu o Cássio no gol Foi muito bem Aliás, é um goleiraço Um jogador de uma técnica muito grande Eu vi grandes jogos do Walter Cobrindo o Corinthians Jogador que faz defesa no alto Eu já vi o Walter encaixar Falta que foi batida no ângulo Ele não jogou para escanteio Conseguiu segurar a bola É um goleiro que dispensa comentários Está no Cuiabá Claro que ia agradar no Cuiabá É um goleiro que já interessou A grandes clubes do futebol brasileiro O São Paulo, aliás, é um dos interessados no Walter Mas tudo indica que ele vai permanecer no Cuiabá Por mais dois anos Segundo o Jorge Nicola O atleta já tem acertado a sua renovação Esse contrato indefinitivo com o Cuiabá Por mais duas temporadas E ele deve ficar no time até o final de 2023 E aí acaba frustrando o sonho de muitos clubes Que estavam de olho no Walter Entre eles o São Paulo É bom lembrar que o Corinthians não leva nada disso O contrato dele com o Corinthians acaba no fim desse ano Ele vai ser liberado em definitivo E aí sim vai assinar um contrato também em definitivo Mas agora com o Cuiabá E o Flamengo, hein? Vai ter que abrir os cofres Para contratar o meio campista Andrés Pereira O jogador vem brilhando com a camisa do Flamengo Agrada demais a torcida Tem agradado demais também o técnico Renato Gaúcho Marcou um gol de falta nessa semana Mas não só por isso Já marcou três gols pelo Flamengo Já deu assistências São 11 jogos que ele tem aí Já atuado com a camisa do time carioca Surpreendeu Foi uma contratação que surpreendeu O Flamengo contratou o jogador por empréstimo E tem aí um valor estipulado para compra Um pouquinho alto 20 milhões de euros Exatamente o valor que o Flamengo vendeu o Gerson Para o futebol europeu O Andrés Pereira que chegou Para suprir a ausência do Gerson E tem feito isso muito bem Com a camisa do Flamengo Isso aí vai dar quase 130 milhões de reais Mas o Flamengo faz as contas Para que em 2022 Venha enfim contratar o jogador por definitivo Vamos aguardar Para saber se realmente o Flamengo vai ter bala na agulha Esse valor na verdade Custaria mais caro do que a Rascaeta Gabigol O próprio Pedro É um jogador que custaria muito aos cofres do Flamengo Será que vale tudo isso? Eu quero a sua opinião Não só a opinião do torcedor do Flamengo Mas a opinião de todos vocês que assistem esse vídeo Vale quase 130 milhões de reais O Andrés Pereira? Deixe seu comentário aqui embaixo E nós vamos seguir falando muito Sobre o mercado da bola nesse vídeo Encerrando esse vídeo Para falar de Paulinho no Corinthians E o volante Que fez história no timão Campeão da Libertadores Com gol decisivo contra o Vasco Campeão mundial Um atleta com uma identificação muito grande com o timão Aliás o Corinthians fez uma proposta esse ano Antes de contratar o quarteto O quarteto fantástico aí O Juliano O Renato Augusto O Roger Guedes e o Ilha O Corinthians já havia feito uma proposta ao Paulinho Por um milhão Oferecendo a ele um milhão de reais de salário Mas ele preferiu jogar no mundo árvore Eu já trouxe as informações aqui Ele está arrependido de não ter aceitado essa proposta Foi para o mundo árvore Bateu Voltou Ficou dois meses apenas Por lá E agora negocia com o timão Informações que eu tenho Que o negócio está muito adiantado E todas as fontes que eu converso no Corinthians Me dão a mesma resposta Vai fechar Tudo indica que o Paulinho Vai ser jogador do Corinthians O Paulinho vem Ele vai ser jogador do Corinthians em 2022 Por que o Corinthians não anunciou ainda? Não dá para cravar Porque existem alguns detalhes Que Paulinho e Corinthians Ainda estão se acertando Mas eu acredito muito que o Corinthians também Não correu com isso E não anunciou o Paulinho Porque ele só pode atuar em 2022 Não vai poder ser inscrito no Campeonato Brasileiro Por isso que não há pressa Eu também confirmei que ele treina ainda esse ano No CT Joaquim Grava Vamos aguardar quando o Corinthians vai fechar esse acordo E anunciar para a torcida Para que ele possa começar a treinar já Inclusive neste ano Para estrear já em 2000 Já no início de 2022 Mas enfim O Paulinho que recebeu uma proposta do Corinthians De 750 mil por mês Pelo que eu sei O jogador aceitou Vai ganhar isso Vai ter alguns gatilhos Para os próximos anos Mas o atleta vai fechar com o timão E vai ser jogador do Corinthians em 2022 Um grande reforço para o Corinthians Já que existem grandes jogadores Já no atual elenco E esse timão vai ficar mais forte ainda Para disputar Quem sabe, tudo indica A Libertadores da América do próximo ano E as demais competições Campeonato Brasileiro Paulista, Copa do Brasil Enfim São muitas competições Paulinho no timão Há muitos nomes especulados Não dá para dizer que o Corinthians negocia Com todos esses nomes que vem sendo falado por aí A maioria não A maioria não Mas o Paulinho dá para garantir Que está bem encaminhado E que vai sim ser jogador do Corinthians Em 2022 Eu inclusive já posso cravar para você Que o Paulinho não joga em outro clube Do futebol brasileiro A Grêmio, Flamengo Esquece isso Voltando ao futebol brasileiro Ele será jogador do Corinthians Comenta aqui embaixo Torcedor corintiano O que você acha aí Do retorno do Paulinho Que está praticamente encaminhado Você também torcedor do Flamengo Falando do Andrés Pereira Mas você também torcedor de outros clubes O que você acha do valor Do meio campista do Flamengo Fala também sobre Benítez Jogador que pertence ao São Paulo Hoje está emprestado até o fim do ano Mas está na mira do Santos Enfim E o goleiro Walter Caberia no Corinthians em 2022 Termina o seu contrato E ele vai ficar Por mais duas temporadas no Cuiabá Apesar do São Paulo Ter interesse no goleiro Enfim Muitas informações nesse vídeo de hoje Não se esqueça de deixar o seu comentário Deixe o seu like Se inscreva no canal E ative as notificações Estamos chegando a 50k Seis meses de canal Pouco mais de seis meses 50 mil inscritos no canal Muito obrigado pelo carinho Pela audiência E pela moral que vocês têm dado Todos os dias Aqui no canal Café do Setorista Não se esqueça também De dar uma olhada No clube de membros do canal São quatro planos Seja membro do canal Os planos são Cafézinho Café Cafézão E café especial Esses dois últimos planos Dá direito a você Participar de um mesa redonda comigo Aparecer no vídeo aqui E falar sobre futebol Junto comigo É o nosso café na mesa Tá certo? Um forte abraço Até o próximo vídeo Valeu E aí E aí